Sempre que junta dois loucos, sabe o problema não é pouco Um fortalece o outro, o drink rola é louco O sobrenome é perigo, nunca andaram nos trilhos Convoca as amiga louca, que a vibe dos moleque aqui é outra Mas eu tamo junto nem em cana, se der problema chama Rolando aí, hoje não vai testar Rolê todo dia da semana, com grana ou sem grana Se sobrar uma amiga, pode me chamar Sempre que junta dois loucos, sabe o problema não é pouco Um fortalece o outro, o drink rola é louco O sobrenome é perigo, nunca andaram nos trilhos Convoca as amiga louca, que a vibe dos moleque aqui é outra Hoje já tamo junto nem em cana, se der problema chama Tô colando aí, hoje não vai testar Rolê todo dia da semana, com grana ou sem grana Se sobrar uma amiga, é só sem me chamar